Música 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 Miseras Música 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 Não amigo Música 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 Fica feio da faca! Pum! Descarr! Ah, meu zéria! Vou matar tudo! Fica feio da faca! Ah! 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 Ai, 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 ai! Se duva ela, mata papai! Vou matar a faca de novo! Vou matar você na faca da puta! Só pra descontar! Porque eu gosto de descontar! E você também, velho! Ai, que desgraça, mano! O inferno de PB! Filho da puta! Não tem sniper nessa desgraça não, mano! Toma, filho de uma régua! Não, velho! Tem um militar de puta! Tom! Perturna! Estume! Chupete! Snipe! Fucker! Vai se fuder, mano! Não tem uma faca! Tá ficando tudo! Mouse e teclado quebrado! Meu Deus do céu! Ele tá aposentado! Eu! Meu Deus do céu! Vendo! Olha! Não tem muita faca! Vai! Vamos que vamos! Eu tô louco, eu tô louco, tem cara, para de atirar, eu tô errando o cara, eu vou morrer, vou morrer, jogar sério agora, cara de sério, uau, uau. Tem, tecou, tecou sua birosca, tem cara que, não é caçado desgraça não, velho. Ah, de novo! Ave Maria, é só... Tem 11 por 5, aqueles gramas de frag lixo da porra, né? Dá, 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 dá. Toma, no peixe, toma, amigo. Não, eu ia salvar amigo, mas não deu. Não deu, não deu. Ah, velho, esse lixo, tá. Ih, desgraça, velho. Isso é uma ufaca, mundo. Tá foda, tá foda demais. Tá, desgraça, ainda tem essa porra. Sniper lixo. Ó, me fio, não é, quem não tec, tec. Ó, tá treinando faca. Ah, falei! Diabu, não diabu nenhuma pra ele, não, velho. Puxa. Ó, o cara, essa anatomática lá, velho, tá comendo a tomateza. T-t-t-t. E, t-t-t, não. Lá, lá, lá. Tch, tch. Iuuu. Iuuu. Pula que não, amigo. Olá, amigo. Não te amo, não te amo mais. Por que você é tão amigo? Não te amo. Não, 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 não. Filho do ane, vai parar de novo. Uh. Uh. Filho da puta, só matar uma faca, velho. Não pode, mano. Que desgraça do inferno, sabe mais? Não mata velho! Não mata velho! Não mata velho! Até cacau! Essa anta! Não tomar meu quadro! Essa descaça! Tá muito comigo! Amigo! Amigo! Deixa eu falar! Não deu pra salvar! Bora aqui! Amigo! Toma! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Não desgrama! Não amigo! Sete daqui! Fica parada! Não velho! Fica parada não! Parada é tuuuu! Ai! Ai! Vamos ferrar de novo! Ele matou eu! Eu vou apelar nessa porra! Que negócio da face! Eu vou apelar Porque tem barrete! Que tá! Que tá! Nessa desgraça! Toma! Eu não acerto o tiro no cara! O cara acerta eu! Com a desgraça da L11! Nossa! Você viu baraca negra lá! Eu tô muito lixo! Eu vou matar! Olha o cara de novo! Vai matar eu! Toma! Égua! Toma! Não me deu pra matar! Ai meu Deus do céu! A linha pra aqui não! Pula essa porra velho! Toma! 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 Vai quem tá tivinhando! Tem um dos? No meu Deus do céu! Cara da faca! Toma! 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 Eu quero que você te foda, porque eu quero, que desgraça, véi, só tem automática, não tem mais, é, eu tô de automática, mas só tem automática, mano, aí tá foda, 33 barra 11, foda-se, só tem automática nessa porra aí, eu também tô usando automática. É isso aí, galera, deixa o seu like lá, se curtiu esse vídeo, e é nóis, beleza? Valeu, galera, fui, deixa o salve pro qualifa, prazer jogar com você, leca, obrigado, véi, foi você que é legal, tá, tchau, falou.